Graças a Deus, Glória a Deus, mais uma vez ao vivo, iniciando mais uma live das 21 horas, terças-feiras, Escola de Ministros, EMUH Online, sendo abençoados pela comunhão com estudo e conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que têm assistido essas lives e com certeza você não será mais o mesmo. Nós já temos aí, para a glória de Deus, dezenas de estudos relacionados a Palavra de Deus e nós estamos no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos. Pessoal chegando aí, já quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus, desejando uma boa noite, amém? Já estão aqui alguns alunos, Glória a Deus, Paulinho, os alunos tem todo vulgo no Instagram, nunca é o nome deles. Paulinho e Marília, LR Multimarcas, Deus abençoe vocês. Paz do Senhor, paz do Senhor, tá bom? Vamos lá. A gente já está começando aqui em ponto, quem está aí já está pegando a bênção, tá bom? Vamos acompanhar a leitura aí. Nós vamos aqui já, irmãos, para o capítulo de número 7, tá bom? Capítulo 7, se você puder aí acompanhar de alguma forma. Nós vamos ler alguns versículos aqui, que ainda dizem respeito ao sermão da montanha, tá bom? Das bem-aventuranças. Que Deus abençoe. Vocês estão aí, um abraço, um beijo no coração. Tamo junto aí, vamos crescer junto para a glória de Deus. Então vamos lá, irmãos. Capítulo 7 aí de Mateus, a partir do versículo 1, que vai dizer assim, Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com juízo, com que julgades sereis julgados, julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a voz. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cãos as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Esse versículo aqui é bom analisar, é muito importante. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre, e qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também vós, porque esta é a lei, e os profetas. Eu vou ler também aqui os dois versículos seguintes, que entram em outro contexto. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Amém? Vocês acompanharam a leitura aí, graças a Deus, pessoal que está aí, sempre no início eu salto vocês, e a gente entra para o objetivo da aula. Tá bom, meus irmãos? Vamos analisar aqui, dentro desses versículos lidos aqui, pela minha pessoa, você que está acompanhando, nós vamos ter pelo menos aqui uns três temas. Vai da pessoa, claro, qualquer pessoa que estude, tenha o interesse de dividir aqui os temas, pode dividir mais temas, não tem problema. Mas eu, particularmente, divido em pelo menos três temas aqui, nesses versículos, do capítulo 7, vamos usar o capítulo 7, versículo 1 ao 14. Primeiro Jesus, ele vai falar da questão de julgar, de julgar as pessoas. Eu falo de juízo temerário. Nós vamos ver um pouquinho melhor o que significa isso, o que Jesus queria dizer. E outro assunto que vai ser falado é a questão da fidelidade, da bondade de Deus. Como Deus se relaciona de uma forma justa com seus filhos. Jesus vai estar apresentando um Deus assim, é o mesmo Deus, é claro, mas um Deus de uma face nova, que é um pai, que não é uma visão que havia no Antigo Testamento. É colocada essa visão agora no novo, por Jesus. Esse pai, esse bom pai, é anunciado, é proferido por Jesus Cristo, apresentado aos homens. É algo inédito. Ok? E, claro, aqui as duas escolhas, são os dois caminhos. Beleza? Então você pode pegar essa parte aí, a gente vai ver a respeito do juízo de julgar os outros, a bondade de Deus, tá bom? O que mais? é isso aí. E a questão das escolhas, tá bom? Dos dois caminhos, os únicos caminhos que existem. Jesus vai estar ensinando isso aqui nessas passagens. Meus irmãos, quem aí, eu vou interagir com vocês agora, quem aí observou nessa leitura, pelo menos no início, que o que Jesus está falando, o que Jesus está ensinando, parece ser um pouco duro. Vamos explicar melhor. Quem percebeu aí que parece que a forma que Jesus está falando nesses primeiros versículos é um pouco duro, um pouco rude. Quem está aí que percebeu que acha que sim, pode colocar um jóia ou sim, ou se você acha que não, você pode colocar aí ou não percebeu, mas escreve aí alguma coisa aí. Quem achou que esses primeiros versículos entra no assunto aqui, entra na história, como se você estivesse ouvindo Jesus falando ali, e você está no meio daquela multidão ali, naquele sermão do monte, e você está ouvindo Jesus falar. Jesus está falando aqui, não julgueis, você está reparando no argueiro do olho do teu irmão, mas tem uma trave no seu, hipócrita. Quem percebeu que esse discurso tem um tom, uma tonalidade de meia rude, vamos dizer, como se estivesse exortando, estivesse demonstrando uma insatisfação com esse tipo de atitude. Quem pode falar aí no comentário? Cadê vocês, meus irmãos? Fala alguma coisa aí, vamos interagir um pouquinho. vocês percebem aí, como se Jesus estivesse insatisfeito, demonstrando raiva de alguma coisa aqui, ou não, nesses primeiros versículos do capítulo 7. Estou aguardando vocês aí. muito bem. Muito bem, o pessoal que já está, que está desde o início aí ligado, já sabe do compromisso, já entendeu. Maravilha. Vocês pegaram a bênção, é isso aí. Também deu para perceber. Porque é o seguinte, irmãos, esse assunto Jesus estava exortando, dando uma taca, não é, Thaís? Isso mesmo. Por isso que eu queria conversar com vocês o que vocês acharam desse versículo lido aí, desses versículos, não é? Então, foi muito bom ter aí a opinião, estar observando a opinião de vocês, porque a palavra de Deus não pode ficar passando desapercebida, a gente lê por lê, a gente tem que meditar, procurar, buscar, encontrar alguma revelação, alguma direção, alguma pérola para a gente. Porque se nós só lermos a palavra de Deus de forma superficial, a gente nunca vai encontrar o que a gente precisa. Deus quer que nós sejamos esforçados. Então, vocês pegaram aí o rolo, beleza. É isso que eu queria que vocês vêssem. Então, você vai ver a expressão das palavras que mostra que Jesus estava insatisfeito com essa atitude, que atitude é essa? A de julgar as pessoas. Você vai aprender aí com Mateus, com a palavra de Deus, que esse hábito ele é um hábito ao qual Jesus condena, rejeita e exige que os seus seguidores não cometam. E a Bíblia vai explicar não só em Mateus, mas em toda ela você vai ver o porquê de nós não podermos julgar as pessoas. Irmãos, esse hábito de julgar aqui, você vê que ele é tão sério pelo versículo 13, quando ele diz assim, tu repara o argueiro, pode ser um cisco, uma ferpa, sabe? Você repara esse argueirozinho no olho do seu irmão e não está vendo uma trave, irmão, uma trave, uma tora de madeira que está no seu. Em questão de natureza pecaminosa, todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores. Mas Jesus disse que esse ato de julgar é tão sério que quando você julga você fica mais cego, pior, do que aquele que está de fato sendo julgado. A indignação de Jesus é essa. Então, note que ele vai colocar aquele que julga estando em uma pior condição do que aquele que está sendo julgado. Isso é muito interessante. Então, aprenda aí, vocês, cristãos, que nós não fomos chamados para julgarmos as pessoas, ficarmos apontando as pessoas, nomenclaturando seus defeitos e nos colocando numa posição melhores que ela. Por que Jesus abomina isso? Porque o julgador, conscientemente ou não, ele já está afirmando, vamos dizer, eu gosto de usar muito essa expressão, está afirmando no mundo espiritual. Para Deus, no mundo espiritual, quando você julga o seu semelhante, você está dizendo eu sou melhor que ele. Que não é uma verdade. Então, você está mentindo, você está se engrandecendo de forma incorreta, equivocada, errónea, e se torna alvo da ira e da justiça de Deus. Por isso, note a diferença que Jesus está usando, meus irmãos, para argueira e para a trave. O pecador, ele tem um cisco, vou usar uma expressão mais cultural, mostra, o pecador tem um cisco no olho, que impede ali de ele ver perfeitamente, mas o julgador, ele tem uma trave que impede ele de ver totalmente. então, para Deus, ele está dizendo, é cegueira total, é muita cegueira você julgar o seu semelhante. Por isso, você vê a diferença de argueiro para trave. Então, todos nós, quando pecamos, é como se tivéssemos ciscos nos nossos olhos que estão nos impedindo de ver o caminho correto, mas quando você julga aquele que tem um cisco, no olho, na verdade, entrou como uma trave no seu, uma tora de madeira. Então, Jesus, ele vai combater isso. Mas, que tipo de juízo Jesus está condenando, irmãos? Isso é muito sério, tem que saber explicar. Ele está condenando o juízo temerário, tá? O que é o juízo temerário? É eu julgar alguém como se eu fosse melhor que essa outra pessoa. É nesse sentido, de se julgar melhor do que o outro. É isso que é condenável. O julgar o semelhante na visão de que você é melhor que ele. É quando a sociedade fala, eu não sou um bandido, eu não prostituo, eu não bebo, eu não sou igual. Essas pessoas. E começa a julgar as pessoas, se julgar melhor. Então Jesus está querendo mostrar que o homem inteligente tem que ter uma noção de igualdade. Em questão de natureza humana e de todos nascerem do pecado, serem pecadores, torna os homens iguais. Claro que tem pecados e pecados, até pecado para a morte que não é para a morte. mas ele diz assim, que não é papel nosso julgarmos melhores que essas pessoas. Por quê? Porque Jesus quer apontar, não é que ele quer defender o erro, ele quer apontar para uma visão divina que é diferente da visão dos homens, que é uma visão de entender, de misericórdia, de compaixão pelo pecador que, resumindo, somos todos nós. Isso aí, o texto, a raiva de Jesus é essa. Entendeu? O juízo temerário. Agora, ele não está dizendo da palavra que julga. A palavra que julga, não. A palavra que julga tem que ser pregada. Então, você tem que pregar contra o pecado. As autoridades espirituais, assim como Jesus e a própria palavra, ela está aí para isso. Para denunciar o pecado, por quê? Porque o pecado, ele vai levar o pecador a uma morte e um sofrimento eterno. E o zelo, a compaixão de Deus pelo pecador, é que ele se arrependa mediante o que? O juízo, não que eu e você julgamos o nosso semelhante, mas o juízo que a própria palavra apresenta e que nós podemos ser representantes dessa palavra. Você está entendendo? Então, não julgar o próximo quer dizer que a gente não possa falar contra o erro, que a gente não possa exortar ninguém, não é isso que Jesus está dizendo. Senão, ele iria contra a própria palavra que você vê que quem mais falou de inferno, irmãos, quem mais falou de condenação foi o próprio Jesus. Foi o profeta que mais pronunciou juízo. Por incrível que pareça, que você fala, mas Jesus é amor, mas o amor é a moeda de duas faces. Você tem a graça e o juízo. Tudo é amor. A condenação justa é amor, assim como a absorção justa é amor. Então, pega aí, se vocês entenderam, manda o like aí, porque isso ajuda muito a gente a entender a Bíblia, que alguns compreendem erradamente. Vai lá, Jesus, tudo, eles falam, mas não julgueis, não julgueis, não é assim. é o que Jesus está falando, é você se julgar melhor que o seu semelhante, é desprezá-lo, colocando uma situação de um nível de ser humano melhor, de outra matéria, de outra essência, que na verdade não somos, somos todos de natureza pecaminosa, é isso que Jesus está dizendo. Mas não quanto usar a palavra para anunciar juízo, a condenação, se não houver arrependimento, porque o próprio Jesus está aqui já exortando os julgadores. Então, pegue isso aí, o que Jesus condena é o juízo temerá de você ficar saindo julgando as pessoas como se fosse melhor e não precisasse de Deus, só elas precisassem, é isso aí, a soberba humana que Jesus está condenando. Tanto que Tiago, lá no fim do Novo Testamento, vai dizer, nós não somos legisladores, só há um juiz e legislador, nós somos observadores, o observador aqui, a palavra grega é observar de prática, observância prática, não é só de ficar olhando sem fazer nada não, praticadores, então, só um juiz, só um governador, todos nós, seres humanos, somos o que? Observadores, observação prática, praticadores da lei que ele instituiu e quem vai nos julgar, nos julgar é ele mesmo, seja diretamente, seja através das suas autoridades que foram constituídas também para exercer juízo, as autoridades, juízes, policiais, enfim, governadores, são instrumentos também de Deus para efetuar juízos, tá? Então, por isso, analisa bem, amadurece a sua mente para você não entender errado. Agora, o versículo 6, quando diz não deis aos cães, irmão, isso aqui é uma revelação, tá? Já falei, a Bíblia tem a linguagem literal, tem a linguagem alegórica, poética, né? Então, você tem que saber achar dentro das linguagens dela, a informação que ela te dá. Isso aqui é uma revelação, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos. Isso aqui, minha Bíblia não está falhando, minha caneta, vou pegar outra aqui, isso aqui nos fala de espíritos, tá? Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, que você estiver perto. Cães e porcos nos falam de espíritos, de espíritos malignos, né? Você já viu que aquele, quando ele está na ausência do Espírito Santo, sob influência de outros espíritos malignos, quando ele desvia, ele se afasta de Deus, ele volta para a vida pecaminosa, a Bíblia fala, né? que ele é como o porco lavado que volta para a lama e o cão que come o seu próprio vômito. Se você já viu isso aí, você pode fazer alguma coisa aí, falar alguma coisa, tá? Então são os espíritos imundos. Agora aqui Jesus vai mais sério, isso aqui é para quem usa até a palavra de Deus de forma incorreta. Jesus vai corrigir, vai repreender pessoas que usam a palavra de Deus de forma errada. Para quê? Para julgar. Isso aí, irmãos, acontece, se até Satanás usou a palavra de Deus, Mateus 4, lá na tentação, ele visitou, se tu és filho de Deus, joga daí de cima, transforma pedra em pão, tudo que o diabo citou é Bíblia, é Antigo Testamento, tá? Salmo, Deuteronômio, o Êxodo lá, etc. Então se o diabo que é o diabo usou Bíblia para um propósito contrário, quanto mais os homens também não poderão usar a palavra de Deus para um objetivo contrário, para um objetivo de julgar, de destruir. Por que eu falo isso? Porque esse versículo C já está dizendo isso. Não desde aos cães as coisas santas. O que é as coisas santas? Aqui é a revelação da palavra, o ensinamento, né? Porque a palavra, os ensinamentos de Deus são como pérolas, tá? Então olha só, tem muita gente que fala assim, ah, esse texto está falando para você não perder tempo jogando pérola para quem não valoriza. Sim, pode ser usado porque querendo ou não de uma forma ou de outra isso também é sabedoria. Se você ver que a pessoa não quer levar a sério o que você está ensinando de Deus, né? Que a palavra preciosa, se ela está tomando o nome de Deus em vão, você não vai perder tempo de ficar lançando fora essas pérolas. Mas eu estou te dando uma revelação aqui, que esses cães e esses porcos aqui que são espíritos imundos, quando você usa a palavra para julgar, né? Para rebaixar o seu próximo, para destruir o seu próximo, essa palavra, ela não é aproveitada, tá? Ela não é aproveitada. Então, o que acontece? Você vai dizer que acontece o quê? Não faça isso, para que não as pisem e voltando vos despedaçam. Então, quando você usa a palavra de forma errada, principalmente para julgar coisa santa, usa para outros objetivos, primeiro, esses espíritos vão pisar nessas palavras, vão pisar nelas e vão ter autoridade para te despedaçar, para tocar em você. Vão pedir, em uma linguagem assim, vão pedir a Deus para tocar em você e te despedaçar, porque você está usando a palavra santa para outro objetivo, para julgar ou para destruir ou para enganar, tá bom? Então, Deus fala, não, a palavra de Deus é pérola, é santa, santa é separada, é sagrada, é separada para um ágios, né, ser o santo, né, ágios aí no grego, então é separado com propósito, então a palavra de Deus é separada para cumprir o propósito do próprio Deus, entendeu? se você usa a palavra para outro objetivo errado, além dela não ter fruto na vida de alguém, não cumprir o seu propósito esperado, né, esses espíritos podem te despedaçar, pode ver que fala, vos despedaçem, então despedaçar, está relacionando a pessoa que profere a palavra de forma errada, e pisar se refere às palavras que vão ser desperdiçadas, vão ser pisadas, ou seja, pisar que é um figurativo para não ser aproveitada, né, não ter valor, ser jogado fora, assim que Jesus fala sobre a nossa questão de vida moral, de exemplo diante dos homens, se a gente não der exemplo, a gente é sal, mas se a gente não der exemplo, nos tornamos como um sal insípido que não presta mais para nada, só para ser jogado fora e pisado pelos homens, imprestável, então, quando você usa a palavra, o conhecimento que você tem para julgar, você está fazendo essa palavra que é santa, que é uma pérola, virar algo imprestável, tá, algo imprestável, isso é muito forte, né, e o pessoal está participando, graças a Deus, interagindo, é isso aí, beleza? Então, olha só, os ensinamentos de Jesus são seríssimos, e aqui ele estava com um tom de raiva, hipócrita, hipocrisia, é ficar julgando as pessoas, sabendo que você também é necessitado aí como eles da graça divina. E aqui, por que ele tem raiva? Quanto a esse tipo de atitude? Porque aqueles que estavam representando, deveriam representar a bondade de Deus, estavam representando um Deus soberbo, julgador, desprovido de amor pelo seu semelhante, pelos pecadores, tanto que, em contrapartida, ele termina de condenar o ato de julgar as pessoas se comparando melhores que elas, ele já vem trazendo a bondade de Deus, mostrando a diferença de como Deus age e de como deveríamos mostrar esse Deus para os homens, que são os versículos seguintes que ele diz que quem pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei abrir-se-vos-á. Então ele está dizendo que diz respeito a precisar de Deus, vai ter um Deus que está disposto a dar para quem pede o que ela precisa, ajudar esta pessoa a encontrar, se ela está buscando a luz, uma vida melhor, a salvação, as bênçãos ou ser uma bênção. Então Jesus mostra que esse Deus vai ajudar essa pessoa que ela vai se encontrar no caminho correto, tá bom? E diz também se você bater na porta, ela vai se abrir, então um Deus que tem desejo de abrir a porta para aqueles que precisam. Jesus está mostrando, gente, um Deus que é totalmente diferente do que muitas vezes nós, homens, queremos mostrar. O contexto da época é semelhante ao atual. As pessoas estão se julgando, julgando as pessoas, acusando as pessoas, em vez de ajudá-las, em vez de mostrar a porta, em vez de orientá-las a buscar o caminho correto, em vez de pedir por elas para que Deus abençoe elas. Então, gente, é muito profundo aqui o que Jesus está falando, uma lição de amor e aqui a novidade, ele traz aí Deus, a visão que os judeus não tinham. Eles tinham uma visão de um Deus criador, mas agora Jesus está mostrando um Deus Pai, um Deus Pai, que é o que eu quero falar para vocês nessa live. Nosso Deus é Pai, então o seu Deus é seu Pai, tá? Ele te ama. Então, o Deus criador dos céus da terra, Jesus vem falar que ele também é Pai, que ele quer sim dar boas coisas, quem bater ele vai permitir que seja aberta a porta, entendeu? isso aí, pedir, buscar. Então, olha só, ele pega aquele contexto poluído de homens julgando as pessoas, seus semelhantes, ao invés de estenderem a mão e vai dizer assim, vocês estão usando errada a palavra, vocês estão usando as pérolas para julgar-se melhor que os outros, em vez de ajudá-los, apontar o pecado deles, em vez de dar solução. Então, se eles têm um cisco no olho, vocês que estão acusando eles, estão terminando de sentenciar eles, vocês têm uma tora de madeira no olho, estão piores, estão muito mais cegos, porque pelo menos o pecado é uma coisa, mas usar a palavra indevida aumenta o seu grau de erro, você torna mais cego que eles. então, a palavra julga, mas você não pode se julgar melhor que ninguém e eu quero mostrar um Deus que é totalmente diferente, que tem vontade de dar o que nós precisamos quando pedimos, nos ajudar a encontrar quando buscamos e abrir as portas que nós estamos batendo, fala-nos de necessidades. Então, vemos um Deus que quer suprir as nossas necessidades e o contexto que já foi lido no início vai mostrar a veracidade da bondade de Deus. Como? Jesus diz que se nós que somos maus, a gente dá o melhor para os nossos filhos, questão de comida quando estão com fome ou veste ou alguma outra coisa, ele diz quanto mais Deus que é bom. E olha só que é tão verdade porque primeiro ele mostra como o ser humano é mau ali na questão de julgar os outros, ele mostra como o ser humano é mau e ele vai dizer então se esse ser humano mau que julga o seu semelhante que não se vê igual a ele mas muitas vezes se acha superior sabe dar boas coisas quando seus filhos precisam quanto mais Deus Deus que realmente nos ama que nos perdoou na pessoa de Jesus Cristo não nos vai dar o melhor. Então a bondade de Deus é verdadeira então é um conselho para você, irmão busque peça, bata fale com Deus rumam seus objetivos porque Deus tem vontade de te ajudar Deus tem vontade de te abençoar é o que diz tá bom e ele fecha note que a iniciativa isso é bom é o versículo 12 então como é que ele vai fazer quebrar aquele espírito de hipocrisia naquela situação de juízo temerário ele vai dizer que olha só tudo que você quiser que alguém faça por você faça você primeiro pegou aí ele vai dizer que essa é a lei então eles conheciam a lei de mente mas não praticava com coração aí Jesus falou você quer entender vocês querem entender melhor a lei tudo que vocês quiserem de bom para vocês façam primeiro para o seu semelhante ao invés de ficarem julgando uns aos outros machucando-os aos outros vamos dizer assim prejudicando-os aos outros usando as palavras sãs com propósitos totalmente ignorantes contrários alheio ao propósito de Deus em vez de vocês fazerem isso faça o bem você quer você quer receber o bem faça o bem então a iniciativa que isso aqui também ele está quebrando um espírito de hipocrisia de maquiagem no ser humano é para que as pessoas não fiquem esperando o bem sem fazer nada é você quer ser abraçado abraça primeiro muito justo você quer ser amado ame primeiro você quer ser abençoado abençoe primeiro você quer que semeie na sua vida semeie primeiro forte aí tomar o posse amém irmãos tá então ele vai dizer assim além dos profetas ou seja que a Torá o Antigo Testamento a Bíblia da época que o Novo Testamento ainda era uma revelação a ser composta então só existia o Antigo Testamento e as palavras de Jesus dos próprios discípulos que futuralmente se tornaram um Novo Testamento mas ele dizia assim para a Bíblia da época deles vocês querem entender a Bíblia de vocês é como se Jesus falasse você que é crente hoje quer entender a sua Bíblia pronto o que você quiser que alguém faça por você faz primeiro para de hipocrisia para de ficar reclamando das pessoas sendo que nem você não move um dedo para ajudar ninguém não move um dedo para exercer amor misericórdia por ninguém como se fosse você só vive para falar mal dos outros você fala mal de presidente você fala mal das religiões você fala mal do seu próximo você fala mal da roupa do seu próximo você fala mal de todo mundo você vive só maldizendo as pessoas dando as palavras aos demônios e eles estão despedaçando a sua alma estão destruindo você né a sua vida a sua emoção os propósitos de Deus na sua vida estão pisando as palavras e te despedaçando e você vai dizer que ah mas ninguém me ama ninguém e Jesus fala acaba a hipocrisia e faça você primeiro a iniciativa é sua podia terminar o estudo com isso aqui né a iniciativa é sua sem desculpas Jesus tinha momentos que ele era curto e grosso né então ele foi curto e grosso a iniciativa é sua o que você quer de bom então faça você o seu próximo primeiro pra depois a lei se cumprir te observar e te recompensar tá e ele fecha com os dois caminhos irmãos gente a porta é estreita tá a porta é estreita vai pegando isso aí tá a porta é estreita então você vê a Jesus é um caminho apertado difícil estreito é estreito fala de dificuldade e o que ele diz que espaçoso então é o caminho da perdição tô terminando a aula aqui gente quem quiser vida fácil com Jesus não vai encontrar se você quiser andar no caminho largo fácil tranquilo sem exigência sem renúncia sem dor é o caminho da morte eterna você pode até entrar mas esse é o caminho da morte eterna tá e o Mateus vai escrever as palavras de Jesus dizendo que quem quiser ir pro céu a porta é estreita por quê? porque se está no contexto com certeza as pessoas não gostaram do que Jesus disse ficaram com raiva acharam que Jesus ia passar a mão que Jesus ia adular dizer ô lindinho você é perfeito você é um anjo eu vejo uma auréola na sua cabeça pessoas totalmente ruins maldosas egoístas avarentas e Jesus falou a verdade né falou a verdade e disse ó e se quiser ir pro céu é nesse rumo aqui estreito é esse o ensinamento esse é o modo de vida que eu quero de vocês sem hipocrisia sem brincar muitas pessoas brincam com as coisas e levam a vida na brincadeira Jesus não não é brincadeira a eternidade não é brincadeira tá o caminho é esse quer aprender quer ser disciplinado pra quem não gosta de ouvir não quer ser corrigido que acha que conhece muito que já é alguém Jesus fala então você tem que ir pro caminho largo e se perder lá eternamente no inferno porque o caminho do céu é estreito e Jesus termina poucos são os que querem o caminho estreito a maioria quer a maioria quer brincadeira quer uba uba quer uma vida sem compromisso quer palavras de bajulação barata e viver conforme a sua vontade no seu egoísmo no seu erro e Jesus faz caminho é largo é espaçoso é confortável mas te leva ao inferno o caminho que te salva é esse mesmo você tem que se adaptar tem que tirar muita coisa porque senão você não vai nem caber nele então deixa essas coisas da carne essas coisas maldosas fora da sua vida porque não vai passar né pra você tem que passar tem que abandonar muita coisa aí da sua vida largar muita coisa que eu não me agrado amém e aí irmãos aqui já dá pra trabalhar esse contexto nessa live foi uma benção amém restante a gente continua aí na próxima terça se Deus quiser você que recebeu aí pode dar glória maris santos palavra abençoada Thais disse que é verdade palavra do céu verdade poder de Deus disse forte tomo posse amém amém tremendo a palavra de Jesus é muito tremenda amém irmãos então nós estamos encerrando essa é a escola de ministros online mais cursos temos na plataforma aí na bio do instagram tá bom mas buscando pregar palavras sem mentira porque naquele dia nós vamos prestar conta com Jesus do que falamos e das pessoas que estão nos ouvindo né irmãos então a internet tá aí tem gente usando pra um monte de coisa mas no que se trata da palavra de Deus nós temos que pregar com temor com sinceridade e buscarmos é vivê-la é praticá-la tá bom é notícia boa pra vocês tá em breve a qualquer momento nós vamos fazer nas terças-feiras nas 21 às 21 horas o intensivão dos cursos da escola de ministros tá bom os cursos de oração tentação batismo nas águas batismo do espírito santo submissão à autoridade espiritual enfim todos esses cursos aí outros nós vamos fazer um intensivão aqui ó gratuito né convidem as pessoas a escola de ministros online pra todos que falam a língua portuguesa que tem as mídias sociais possam ser abençoados possam estudar conosco e crescer espiritualmente pra sermos benção nessa terra amém muito obrigado aí vocês tá coraçãozinho aí pessoal tá mandando coraçãozinho glória a Deus glória a Deus estão dizendo aleluia fechando irmão mais uma live muito obrigado vocês compareceram aí vocês são muito importantes espero estar abençoando a vida de vocês orem por mim porque eu também preciso é temos dos nossos desafios mas temos que seguir firmes né sempre abundantes e constantes na obra do Senhor é o que a palavra de Deus nos ensina amém estamos terminando beijo no coração muito obrigado aí cada um de vocês palminha fogo luz bíblia Léo Corrêa Marcos Varões um abraço Varões Guerreiros alguns membros das pérolas aí alguns outros irmãos que estão nos assistindo também que Deus abençoe cada um sem exceção em nome de Jesus tá essa essa live vai estar aí no feed é se você tiver alguma dúvida ou necessidade você pode estar revendo mas não deixe de participar das lives porque ao vivo que é bom é aqui ao vivo na hora né participando aqui com vocês é muito bom amém beijo no coração ore por nós beleza e se Deus nos permitir terça-feira estaremos às 21 horas aqui de novo no meu Instagram amém mais detalhes lá na bio e outro dia 12 sorteio lá na Ceilândia na IPMA sede a sorteio da rifa de chocolates pro dia dos namorados se você quiser participar ainda dá tempo 5 reais nós temos aí os links do Instagram da igreja e endereço da igreja pra você visitar também passar lá os dias de curto tá fique se sentindo mais que bem-vindo pra curto lá conosco beijo no coração valeu um abraço tchau 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 tchau